Boa tarde você que acompanha o portal SB Notícias e Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste Vem aqui registrar na tarde desta terça-feira, 16, onde a Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara está fazendo um boletim de ocorrência em relação a uma pessoa no dia 14 deste mês, às 18 horas estava empurrando sua bicicleta e estava embriagado e acabou destruindo um vaso e por isso a Guarda localizou a pessoa através do monitoramento isso daqui é isso mesmo, então você não escapa, não tem jeito então fica aqui o registro aqui conosco, ele vai responder por patrimônio, danos ao patrimônio público e fica aqui o registro aqui e acompanha mais detalhes no portal SB Notícias e Rádio Brasil aqui na Praça Nova, da Alameda dos Ceresteiros pra você ver como que é, um ciclista que estava empurrando a bicicleta, né estava sem condições de se andar, pedalar na bicicleta e acabou quebrando ainda um vaso aí bateu aqui e acabou danificando talvez alguém pode vir aqui e falar que foi vândalos, né mas não aconteceu neste ponto aqui, ó que ela dá acesso da Avenida Monte Castelo a Rua 13 de Maio a Rua 13 de Maio a Rua 13 da Sazen